Fala pessoal, mais um vídeo de canal, é o Play Game e hoje a gente joga pra vocês FIFA Mobile Eu não lembro o nome, acho que é FIFA Mobile E vamos começar o Mbappé, nosso franceso, explicando como se joga Vintage Dark montar seu Ultimate Trim para você dominar o mundo do futebol Vamos começar uns exercícios, vocês sabem, eu sou na falbeta Eu sou na falbeta, mano Tá, defini... não sei mais ler, já aprendi Iniciante Eu quero nem mais no meu time, eu quero nem, tô brincando O jogo rápido Olha só, cadê o Neymar? Não gostei, não tem Neymar aí Eu não sei se esse é o Origin... não, pera Não é o... tá E para chutar É, bom chute Bom trabalho ao concluir essa etapa Agora, conclua a próxima Minha pontinha Isso... não tem dinheiro pra fazer Bom trabalho ao concluir essa etapa Agora, conclua a próxima Pega, doida Haha, o Lilo, tá... Tô brincando 400 pontos Sucesso Aprender a correr e finalizar Desculpa se travar muito Jogou rápido E FIFA... Eu não... O único jogo de futebol que eu joguei foi um DLC 23 Olha o Casemiro Tá ali Ah, eu não li É pra passar Tô no botão da enfiada Enfiada Toma, tá... Deslize pra cima rapidamente Botão da enfiada Eu vou tirar Cara Eu não sabia disso, doido Tá por cima, doido Eu não sabia, doido Eu joguei uma vez FIFA na minha vida Eu não sabia E eu, tipo Tem uma conta no Google Play Mas eu não uso Eu decidi não usar Eu decidi não usar isso Eu decidi uma mensagem nisso Parabéns por concluir a primeira parte Do percurso básico Aqui estão suas recompensas Um jogador de prata Um jogador de prata E um desloqueio do meu time Tá Me desejo em sorte Eles têm os dedos, rapaziada Não sei se é o mesmo Ah, o Pots Falou 11.700 Nem quero falar Darboy 68 O cara de Portugal 68 Ele valia mais barato 68 Era um de 70 Vai Ninguém de 70 Quantos jogadores tem? Quanto jogadores tem? 7 7 Não parece Não vi Eu queria um jogador melhor Estou brincando Eles aí já estão ótimos Eles são da vida real Estou brincando Vamos ver o meu time Vamos ver o meu time Que mer... Ah, estou brincando A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... O rápido... Ai... Opa, gente... Quero suar O rápido... Estourei o áudio Eu acho Me arrependi De estourar o áudio Eu não sei se estourar o áudio Desculpa, se eu estourar o áudio Para vocês... Galera Deixa eu ver se eu... Esse eu conheci Eu não vi Era para fazer Acho que é para ir por ali Um cara normal Ler... Bom trabalho Nesse Até agora Chute É maneiro Concludibre Fácil Está no modo fácil Pode jogar o rápido Beleza Você atingiu o nível 2 FIFA, meu pai 4 em 4 Linha, linha Linha, meu porro Não Meu pai não estou... Estou brincando Você ganhou um pacote De subida de nível De nove Mil moedas De FIFA Ah, não li É para entrar Provavelmente Óbvio, né Tem umas 7 Para quem é Analfabeto Não conheço Ninguém Eu não conheço Muito de futebol Não Lera Você não Segura o botão De pi E para... Vamos Voltar Aham Não Ah, foi fácil Eu estava tão concentrado Deu ter tão difícil Que era Olha, vou Um cara De 82 Da... Dos Estados Unidos Muito bem Você terminou Os básicos Ah, não Vou ter It de... Ah, vou receber Existe sorte Para mim, galerinha Ah, não Ah, não é sorte, não Eu sabia Tá Vou ter que escolher Entre Limão e França Não sei O que escolher Tá Um treino Para o meu jogador Eu... Isso Eu estava gravando Tá Vamos começar O treino Cigar O guia Treinar Ô, tá caro, né Ah, foi se eu Ia treinar Cara Eu não sei o que fazer Agora Antes do te dar Você precisa Selecionar um emblema Para o seu treino Tá Ele está falando Mas eu É para selecionar um emblema É muito emblema, gente Gostei desse Nome de zero Tá Hum Olha o meu meme Era para apresentação inteira Mas eu só para a metade No fundo da telinha ali Da descrição Deixa eu pensar no nome Eu lembro Um cara escreveu um nome Eu podia escrever um nome Café com leite Com leite Vê nos comentários Café com leite Não tem espaço Não tem espaço Mas eu vou Café com leite Eu achei maneiro Um cara Um cara nos comentários Ah, tem a Itália Tá França Não Eu 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 O Ocidental Inglaterra Espanha Alemanha França Itália Resto do mundo Vamos escolher Eu 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 O O Mbappé Se não pegar o Mbappé É triste, cara Não pego, não Toda a Itália Só pega A Ah não, da Alemanha Super alemanhenses Mexistem Não deve ter alemanhenses Mexistem Mas se tiver Aumenta embaixo O cara da Alemanha No Europa Ah, vou parar de enrolar A França, rapaz Não tem Mbappé, mas bora Desejo de sorte pra mim Mbappé galã Olha só, um cara Eu nunca nem vi na vida Outro cara eu nunca vi na vida Outro cara eu nunca vi na vida Mas eu gostei desse loirinho Os outros dois são bronze E preto E ele tá valendo mais caro Tchau, não quero do meu pinhão Tchau Ah, eu quero treinar Ninguém é ver essas coisas chatas Você já conhece as recompensas De login pra Vamos ver Desejo de sorte galera Eu tô rico Jogo rápido Agora já é um joguinho rápido, né Então eu não faço Um contra um Não, mas tem o Messi O Marquinhos O Mbappé de primeiro ali O primeiro Mbappé Mais dois gols no goleiro Deixa eu pegar Isso aí Deixa eu pegar Nossa, e golinho Acho que foi um golinho Sei lá Deu gol, Bruno Uma coisa fácil Meu amor Deixa eu pegar Um minuto de vídeo já Pronto Sério, eu vou receber Só essas Pegam Um bom, um bom Deixe de sorte Neymar 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 Eu queria o Neymar Neymar Otávio Otávio Ele Eu já leio O Teve Tá Doido Ah, mas É um cruzamento Perfeito Tome Uma Um goleiro De bordo E lixo Goleiro Desse Tá Você ganhou Um pacote De subida De nível Regatar Recompensa Tá Eu posso fazer Mais Vamos pegar Um jogador de ouro E vamos ver Eu posso fazer Mais Neymar 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 Vai Neymar É um Neymar Rapaz Nunca é um Neymar Nunca é um Neymar Vamos ver O que tem aqui Ó Meia hora Eu desbloquei E as missões lá atrás Eu nem li O cara falou Neymar Neymar Vai Neymar 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 Ah não é Outra missões Outra missões Ah tem Neymar Não tô brincando Olha só Uma tentação Defesa Mas Que merda Estou brincando Loja de bloquear Apenas Bloquei a loja Agora Não pode Minha garota Eu era Torçam pra Vim Neymar Torçam pra Vim Neymar Torçam pra Vim Neymar Travou Tá travando Tá travando Um pouco Galera Pera Vai Falem Torçam Vira Vai Neymar Ai Entendi Entendação Atos Não Esquilitei Esquilitei Que Não tô brincando Eu tô com 420 Dinheiro Torico Não tô brincando Missões Saber Essa Pega Ih Doido Neymar Vai Vim 10 Joias E Más Pega Aqui Nem Se Precisa Já vi Essa defesa Aí Já vi Muita Coisa E Vem Vamos ver E tem Esse jogo Rápido Eventos Ao Vivos Ah Droga Eu queria Uma coisa Bão Tá Uma partida Vai De 1 a 0 Jogar Vai É Finalmente Uma partida Baixando 37% É 95% Vai Olha Então Aí O João Pedro Aí Rapaz Tá Vamos Intentar Deixa eu ver Não 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 Muito Lagado Cara Tome Eita Pega Doido Eita Pega Doido Gol Eu meti Ali Doido Vocês Estão Vendo Esse Gol Eu meti Doido Não Não Esse Foi E lindo Tom Tome Já Tá Brincando Bora Amar O jogo Defesa Toma Tome Tome Rapariga Tome Rapariga Tome Rapariga Tome Tome Ai Fio 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 Da Mano Passe Gente Tá travando Nossa Tá travando Muito Zé Nossa Zé Dá Não De 34 Minutos Pode Pá Hum Ah É Da carrinha Nos caras Vou levar Muito Uma falta Por isso Mas ainda Quero Dar Peguei Ponta Do pé Soltar Bola Tá travando Muito demais Zé Doido Foi Nada Não Não Muito Lagado Zé Vou Tirar Alguns Da Linha Lista Zé Não E Tá Pega Zé 7 Minutos Gravação Se Tiver Travando Eu Posso Perdão Não Deve Pega Isso Ganhamos Capítulo Final Já Começamos Um ponto Não sei Porquê Mas Tá Bom Vença A partida Esse Vídeo Vai Flopar Provavelmente Eu Não sei Vai Flopar Mas O Vídeo Vai Dar Muito Rui Provavelmente Então Vai Deixa O Like Aí Inscreve No Canal Ativa Sininho Venem Mar Vai Mas Vim Neymar 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 Vim Neymar Vim Neymar Vim Neymar Neymar Vim Neymar Ah Eu pensei Vim Neymar Mas Vim da Alemanha Não Eu tenho Um conceito Nos Alemãos Mas É Isso Vídeo Galera Deixa O like Se inscreve No canal Se quiserem Parte 2 Se Vocês Quiserem Parte 2 Deixa Muito Joinha Eu Acho Que Não Vai Ter Né Porque Meu Vídeo Toma Bola Tá Fando Bola Não Mas Deixa O Joinha Se Inscreve O Canal Ativa Sininho Para Receber As Notificações Fim Deu E Falou Galerinha Tchau